E aí, galerinha, mais uma aula aqui com o professor Romilson, do canal Inglês na Ponta da Língua. E hoje nós estamos com uma dica aqui bem legalzinha para você. Você sabe quais são as possíveis traduções do verbo allow? Ok, então hoje você vai ficar sabendo quais são os usos em que você poderá fazê-lo com esse verbinho da língua inglesa. Então, se liga aí e preste atenção na vinheta. Bem, o verbo allow pode ser traduzido como permitir, tá certo? E também ele pode ser usado como admitir ou reconhecer. Então, fica ligadinho. Então, vamos deixar, antes da gente começar aqui as frasinhas, deixa lá o teu like, se inscreve no canal, o canal está crescendo. E cada vez mais que ele for mais longe, com certeza, mais dicas de palavras serão postadas para você que gosta do inglês e quer aprender o inglês com quem sabe e quem gosta de fazer. Então, fica tranquilo. Agora nós vamos ver o allow no sentido de permitir. Então, veja. Olha a primeira frasezinha que eu vou trazer para vocês. Do you think your dad will allow you to go to the Patty's party? Ei, você acha que o seu pai vai permitir você ir à festa de Patty? Ok? Vejamos mais uma frasezinha com allow no sentido de permitir. Outra que ele pode ser dito assim, você olha assim para você e fala, oh, olha ela ali, ó. She won't allow her novel to be made into a film. Olha, veja ela o jeito que ela está lá. Ela não vai permitir, tá vendo? Ela não vai deixar, não vai permitir que o seu romance se transforme em um filme. Ok? Muito bom. Agora, uma coisa bem interessante. Você sabia que a expressão allow me é aquela mesma questão que a gente chega para alguém perto e diz assim, ei? E você quer ajudar alguém, você faz, permita-me, por favor? É a mesma coisa. Então, você pode usar no inglês a expressão allow me. Vamos ver a frase? Preste atenção. Veja a dica. Então, alguém chega para outra pessoa e fala, excuse me, these bags are too heavy to carry by yourself. Please, allow me. Ou seja, não, 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 calma, essas bagagens estão muito pesadas para você carregar sozinho. Permita-me. Então, é a mesma impressão, então? Allow me. É a mesma coisa. Tá certo? Ok. Agora, você vai ver o allow no sentido de reconhecer ou, como é que eu posso dizer, admitir. Então, veja aí agora. Então, você presta atenção nessa dica agora com o verbo allow no sentido de reconhecer, admitir. Então, justamente quando você admite que algo é verdade, né? Você deve ter feito alguma coisa e você, não, eu admito que eu errei. Eu admito que você está certo. É a mesma coisa. Então, você pode usar o mesmo allow com o sentido de admitir e reconhecer. Vejamos essa frase aqui. Preste atenção. She allowed that she might have been too suspicious. Ela admitiu que ela talvez tivesse sido o estado muito suspeita. Outra também que você pode utilizar é You need to allow that you are wrong. Rapaz, você precisa admitir ou reconhecer que você está errado. Ok? Agora, você sabia também que você pode utilizar o verbo allow com a preposição for. Ok? E aí, você já pode ter uma outra tradiçãozinha bem legal. Que seria levar em consideração. Ou planejar algo, ou seja, com antecedência. Ou seja, se planejar para que algo inesperado aconteça. Então, você pode usar allow for. Ok? We allowed for living expenses of 20 pounds a day. Ou seja, nós planejamos, nós levamos em consideração que nós iríamos gastar ou ter uma despesa de 20 libras por dia. Outra coisa que você também pode dizer é You should allow for the plane being delayed. Não, nós já sabíamos. Nós já havíamos planejado que o avião iria demorar. Ia demorar. Ok? Então, essa foi a dica que vocês aprenderam a usar o verbo allow, como permitir, como admitir. E também, junto com a preposição for, como levar em consideração ou até mesmo planejar. Ou seja, estude mais. Because you have to allow for this video for your knowledge. Porque você precisa levar em consideração esse vídeo para o seu aprendizado. Bye! Bye! E aí